Oi, oi, oi pra você que tá aqui e sempre acompanha as dicas do Tudemara, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre qual é o melhor lugar pra se morar aqui em Guarapari. Essa é uma das perguntas que vem aparecendo constantemente aqui no canal e por isso eu decidi compartilhar um pouco de pelo menos quatro regiões aqui da cidade pra você conhecer um pouco mais. Fica comigo depois da vinheta que eu conto tudo pra você. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido. Comenta aqui embaixo qual é o próximo assunto que você gostaria de ver aqui no Tudemara. Bom, então vamos lá. Vamos começar o vídeo com a pergunta que veio de São Paulo, da Ivelane Ive. Ela quer saber qual é o melhor lugar pra se morar aqui em Guarapari. Guarapari, você já sabe qual é o melhor pra se morar aqui em Guarapari? Bom, eu sou suspeita, né gente? Por mim, morar nessa cidade já é maravilhoso. Eu nasci aqui em Guarapari, sou capixaba, guarapariense, maratimba com muito orgulho. Já falei isso aqui no meu canal. E por que que eu falo assim, encho a boca? Porque quando eu era criança, aqui em Guarapari, eu estudava numa escola pública. E quando eu tava ali na quarta série, eu devia ter uns 10, no máximo 11 anos, a minha turma, ela ganhou como premiação de melhor turma por comportamento, né? A gente era muito quietinho, só eu que era muito faladeira. Nós ganhamos como premiação um passeio turístico pela cidade. Então, a gente fez o roteiro no centro histórico aqui de Guarapari. Inclusive, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui o link em algum lugar neste vídeo pra que vocês possam assistir. E isso me acendeu a luz de a importância, né? Sobre a importância de se morar nessa cidade. E comecei a me encantar desde muito nova, lá 10, 11 anos, pelo turismo de Guarapari. Os anos se passaram, os meus pais, tios, né? Eles também trabalhavam com turismo, eles trabalharam na rede hoteleira, né? Nos principais hotéis daquela época. Então, eles tinham essa paixão pela cidade. Então, isso veio passando pra mim. E o que aconteceu? Depois que eu me formei em comunicação social e em jornalismo, no meu TCC, eu já fiz um estudo de caso sobre uma revista cultural, uma responsabilidade social. E foi aí que surgiu aqui o blog Tudo é Mara. E hoje a gente também fez o canal pra trazer conteúdos semanais aqui pra você. Toda sexta-feira tem vídeo no canal. Às vezes a gente fala, principalmente nesse ano aí de pandemia, fica um pouco complicado. Mas eu tô aqui hoje gravando esse vídeo de casa pra trazer esse conteúdo pra responder a pergunta da Ivi de São Paulo. Ivelaine. Ela quer saber qual é o melhor lugar pra se morar aqui em Guarapari. Bom, a cidade, ela tem mais de 60 bairros de norte a sul. Tem também a nossa região rural, né? O nosso agroturismo. Então, é difícil eu falar de qual é o melhor lugar. Melhor lugar. O que eu posso te dizer é o seguinte. Morar em Guarapari é um privilégio. Por quê? Quando você vem pra cá, você tem aí 52 praias, você tem cachoeira, você sai do centro da cidade e vai até a região de montanhas em 15 minutinhos com uma estrada pavimentada, asfaltada. Então, gente, isso é bom demais. Pra quem está acostumado com os grandes centros, São Paulo, Rio, Brasília, Minas, as pessoas ficam encantadas. Ainda que São Paulo e Rio tem litoral, né? Minas que não tem, então os mineiros ficam apaixonados aqui pela nossa cidade. Mas eu vou te dar um panorama rápido, te falando um pouco da região norte, que fica ali Setiba, Una, Santa Mônica, Perocão, tem Jabaraí, tem Portal, Pontal de Santa Mônica, tem, falei, alguns dos bairros da região norte de Guarapari. Nós temos as praias ali, Setiba, Santa Mônica, Perocão, que você pode conhecer de perto pra saber se você se identifica, qual é o perfil que você quer. Você quer um lugar mais tranquilo? Você quer um lugar mais badalado? O que eu poderia te dizer é que na região norte é uma região mais habitada, né? Muitas pessoas moram ali. A gente fala que tem o lado da praia e tem o lado dos bairros, onde cresceu muito nos últimos anos, então, por exemplo, Pontal de Santa Mônica, lá pra dentro tem uma ladeira e tal. Então, foi crescendo, crescendo. Quando eu estive lá a última vez, eu fiquei assim, gente, nossa, quanta casa nova, quanta habitação nova. Aí também fizeram, a prefeitura fez o asfaltamento, aí foi crescendo, aí você vai tendo dimensão do tamanho da região. Falei rapidamente da região norte. Ali de Setiba, que tem praia de Setiba, Setiba Pina, tem algumas imagens. Eu vou dar uma pausa, eu vou colocar as imagens de Setiba agora pra você ter uma noção. Porque eu sei que de Setiba a gente tem vídeo aqui no canal. Vou mostrar pra você ter uma ideia da região linda que é. Mas só pra você ter uma noção, Setiba ainda tem bairro, tem ruas que não são asfaltadas. Mas a praia de lá é um paraíso. E aí, o que você prefere? Agora eu vou vir mais pra região central, que envolve ali Praia do Morro, as Praias do Centro, Castanheiras, Areia Preta, Praia dos Namorados, Praia das Virtudes. E tem uma série de praias por aqui. O que acontece? Quem mora entre Praia do Morro e Centro se sente, como é que eu diria, se sente na cidade grande. Porque tem tudo perto. Tem comércio, tem mercado, tem farmácia, tem padaria, tem de tudo. E tem bancos também. Então é fácil de você se locomover até a pé, em alguns casos, né? Na Praia do Morro, por exemplo. Dependendo da altura da praia, se for mais nas proximidades de Muxaba, que seria, deixa eu dizer, o final da praia ou é o começo? Eu sempre fico com essa dúvida. É perto do Hotel Porto do Sol? Ali, naquela região, você consegue andar a pé, ir até banco, mercearia, padaria, supermercado. Então é bem bacana, tá? Pra quem não é da cidade, chegar aqui e morar por ali é muito bacana. No centro, quem mora no centro tem o privilégio de ter tudo mesmo pertinho. Porque tem praia também, banco, comércio, shopping, tem lojas, tem médico, né? Tem clínicas médicas. Então assim, morar no centro é uma ótima opção pra quem é novo em Guarapari e não tem carro, tá? Então, é por isso que muitos idosos, o pessoal da terceira idade, adora vir morar no centro. Porque a acessibilidade a tudo, né? Tá tudo muito perto. Então vale a pena. Aí eu vou passar pra região sul, né? Do outro lado da cidade. Na região sul, ali em Seada Azul, Nova Guarapari, Meiaí, Porto Grande, você tem as praias paradisíacas. Eu sou suspeita, né? Em falar, porque eu acho aquelas praias lindas e maravilhosas. Já mostrei N vezes por aqui. Vou até mostrar um pouquinho agora pra você não ficar só comigo falando nesse vídeo. Dá só uma olhada nas imagens da Enseada Azul. Falar da Enseada Azul pra você que me acompanha aqui no canal e dizer que lá é badalado o ano inteiro, eu estaria mentindo. Então eu vou te falar a verdade. Durante o ano, é uma calmaria, é um bairro residencial. Ali tem poucos moradores e com isso, você se sente quase que o dono da praia. O que que acontece? As praias ficam bem calminhas durante a semana, principalmente. Nos finais de semana, quem tem casa acaba descendo, né? A gente fala assim, descendo, que chega ao Guarapari, chega ali na Enseada pra ocupar os seus imóveis. Porque lá tem muita casa que é de segunda moradia. E com isso, você acaba vendo as pessoas nos finais de semana. E ali na Enseada Azul também tem outro diferencial. Fica perto de casas noturnas ali em Meiaípe e também em Nova Guarapari. Então no verão, costuma ficar bem badalado. Os jovens adoram aquela região. Os adultos também. Recentemente inaugurou um restaurante assim em cima da praia dos barristas. Eu ainda não fui lá no dia que estou gravando esse vídeo. Também teve essa pandemia louca. Mas assim que passar, a gente consegue dar uma passadinha lá pra poder mostrar que lugar maravilhoso pra vocês conhecerem. Mas morar na Enseada Azul, principalmente pra quem quer sossego, eu super recomendo, tá? Anota essa dica, Mara, aí pra você aproveitar. Meiaípe também. Só que o que acontece? A diferença de Nova Guarapari pra Meiaípe, em termos de moradia, é que na Enseada Azul você tem mais prédios. É um bairro residencial com muitos prédios onde você pode estar adquirindo um imóvel ou alugando anualmente pra morar. Já em Meiaípe, é mais pra casas, né? Tem sobrados, né? Casas de dois andares. Mas é mais residencial. Tem prédios também, porém, em menor quantidade do que na Enseada Azul. Beleza? Então, já dei um panorama aí de três regiões de Guarapari. Queria te falar também que tem na região ali de... Tem uma região também que eu queria te falar sobre moradia aqui em Guarapari. É ali Itapeguçu, Rua da Marinha, tem também a Vila da Samarco que fica numa avenida famosa que chama Avenida F, né? Aqui em Guarapari, ela fica, pra quem tá chegando na cidade pela BR-101, ela fica à direita de quem está chegando, né? Então, essa região também cresceu bastante pra quem quer morar em casas. Ali tem mais casa. Casa baixa, né? Ao invés de ser apartamento. Então, anota essa dica aí pra quando você vier à cidade pesquisar, tá? E assim, não dá pra falar tudo num vídeo só sobre os quatro cantos de Guarapari. Vão colocando aqui nos comentários, você que me acompanha, você que é turista, né? Que quer saber um pouco mais, coloque aqui nos comentários que na medida do possível eu vou gravando outra edição desse vídeo sobre qual é o melhor lugar pra se morar aqui em Guarapari. Quero dizer pra você que eu já morei em bairro aqui, o bairro Jardim Santa Rosa. Eu nem mencionei ele aqui nesse vídeo, mas vou falar agora. É um bairro residencial, ele cresceu muito, fica nas proximidades da prefeitura. Na época que eu morava lá, meus avós, eles foram pioneiros, né? Desbravaram ali o bairro. Não tinha, tinha nem rua direito. Era muito mato, a gente tinha um campinho. Hoje já inaugurou quase um, um, dois, quase três loteamentos depois que os meus avós começaram a morar ali. Hoje o bairro já é todo pavimentado, já mudou muita coisa, tem um comércio próprio. Eu falo que Santa Rosa tem um comércio próprio, tem mercearia, tem padaria, tem muitas igrejas, tem praça. Deixa eu ver o que mais. Tá faltando uma unidade de saúde lá, mas tem uma creche, tem campo de futebol, tem de tudo por ali. E hoje, né, já faz um tempo, né, alguns anos que eu sou moradora da região do centro da cidade, então, assim, vi essa diferença e tô compartilhando aqui com vocês, que me acompanham no canal, pra que vocês possam ter uma noção, que eu já percorri essas duas realidades. Além disso, desde a época que eu era repórter, eu rodava os quatro cantos de Guarapari atrás de notícias, então já estive, foram mais de dez anos no jornalismo factual, né, então eu estive nos quatro cantos da cidade conhecendo e como moradora, é claro, a gente também visita. Hoje, né, eu tô gravando esse vídeo na pandemia, eu não percorro com tanta intensidade igual antes disso, igual na época do jornalismo, porque uma das coisas que o jornalismo nos proporciona é a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer histórias, conhecer lugares. então por isso eu falo com tanto carinho, com tanta propriedade aqui de Guarapari, essa cidade que fica no Espírito Santo, pertinho da capital capixaba Vitória, onde você pode vir pra conhecer e eu sei que muita gente se apaixona, se encanta e vem morar aqui. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se quiser saber especificamente de algum lugar, coloque aqui nos comentários, que em breve, assim que tiver uma quantidade boa de comentários, eu gravo outra edição sobre qual é o melhor lugar pra se morar aqui em Guarapari. Tchau, tchau!